Se a igreja souber, não vai comigo, a minha voz só pega hoje em fim, vai cantar hoje em dia, glória a Deus. Já tentaram de tudo, pra me fazer parar, com palavras que não chocam, com os esmarcos a cortar. E feriu meu coração, só tem tantas decisões, há momentos que a gente não suporta mais, o que me sujeita, és a fé que fui chamada a te louvar. E quem põe a mão no agrado, não rouba atrás. Fui revestida com poder pra te louvar, e quando o inferno se acaba, eu vejo vidas sendo recatadas. A igreja sente a unção, e glória ao Senhor. E se a figueira não vai acontecer, e se o fruto da vida não der, e se o fruto não há mais produzir, E parece que não vou conseguir, e quando penso, e não vou mais suportar. É nessa hora que eu tenho que cantar, os rastros se abrem, as correntes se quebram, Eu te perdo as vidas, através do amor. Filares acontecem, é por isso que não vou parar, nem deixar de cantar. O meu rei morreu por fim, e por me amar. Eu fui chamada a cada louvar, ninguém me excederá. E quem vai me beijar mais? Eu louvo o nosso Deus, que Ele é maravilhoso, Ele é lindo. A vergonha, a vergonha, a vergonha, o Senhor. A vergonha, o Senhor. A vergonha, o Senhor, que glorifica o meu Deus amado. Glória a Deus. E quando o louvo, o inverno se acaba, eu vejo vidas sendo recatadas. A igreja sente a unção, que glorifica o Senhor. E se a figueira não mais florescer, e se o canto dá feliz no pé. E se o campo não mais produzir, e parece que não vou conseguir. E quando penso, e não vou mais suportar. É que é essa hora que eu venho aqui para andar. Os riscos se abrem, as correntes, as correntes se enregam. Deus me perca as vidas, aberto como o pão. Milagres acontecem, Deus cura e contadece. É por isso que não voltará, Ele já me canta. O meu rei morreu por mim e por te amar. Eu sou amada pra louvar, ninguém me pedirá. Não, não, ninguém não, ninguém me pedirá. Aleluia! Eu agradeço, pastor. Eu agradeço, pastor.